Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje mais um vídeo no nosso EBSA todo dia Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Simone Aline, a organizadora do EBSA Se você tá chegando aqui hoje e ainda não conhece o EBSA, ainda não conhece nada sobre o EBSA Aqui no box de informações tem o link lá do blog pra você saber o que é esse evento Pra você conhecer um pouquinho mais, desde a primeira edição até chegar a nossa oitava edição Que vai acontecer agora no dia 19 de maio E esse mês de maio a gente tá fazendo vídeo todo dia, por isso o nome é EBSA todo dia A gente tá cada dia falando um pouquinho mais do evento E hoje, conforme eu tinha prometido, vou falar sobre a dinâmica das fotos Tem aquele momento de fotos que todo mundo espera, né? Tirar foto com o seu ídolo, né? Com aquela pessoa que te inspira Enfim, chegar realmente de pertinho, né? Poder dizer o quanto a gente curte o trabalho daquela pessoa A gente já teve ano de número, a gente já teve ano de pulseira, a gente já teve assim, diversas formas E esse ano a gente mudou, as fotos vão acontecer Na hora que o convidado chegar, o convidado vai passar no palco pra falar um pouquinho Dar uma dica, conversar um pouquinho Depois ele vai na nossa salinha VIP pra falar com o pessoal que tá em casa Assistindo o EBSA ao vivo, que vai tá passando nas redes sociais E aí depois ele vai pro localzinho pra tirar foto Não vai ser pro camarim, não vai ter foto com todo mundo junto, né? Cada convidado vai tirar as fotos No momento em que ele conversar com vocês e ele vai tirar fotos A gente vai ter período de fotos, por exemplo Chegou um convidado especial, ele vai ficar uma hora tirando foto Então a gente vai avisar, né? No palco Nessa hora o convidado tá ali tirando foto Então vai formar aquela fila, né? E a gente vai tá o tempo todo avisando Tantos minutos pra acabar o tempo da foto, né? Então assim, se a fila tiver muito longa, né? A pessoa que já tá lá no final já vai saber E não vai dar tempo, né? De eu tirar Acelera aí, gente, né? Porque tem gente que gosta de parar, beijar, abraçar, gravar stories, né? E aí não ficou boa, tira outra foto Então assim, isso dificulta muito Então é pra gente acelerar Acelera aí, gente, vamos que eu também quero tirar minha foto Ok? Eu espero que dê tempo de todo mundo tirar, tá? Eu falei uma hora, mas isso vai depender de cada convidado, né? Isso na hora que o convidado chegar A gente vai saber a disponibilidade que ele tem Pra poder tirar foto no evento E vai ser aquele período que ele vai ficar tirando fotos Não vai ter senha, não vai ter número, não vai ter pulseira, ok? Vai ser aquele período pra tirar foto Tirou, tirou, não tirou Só no ano que vem agora Então é isso, gente Quem tiver ainda alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários, ok? Não esquece de deixar o joinha pra te dar uma dica aqui Se inscreve aqui no canal E continua aí acompanhando o nosso EVSA todo dia Beijo!